O querido Julinho e essa gente maravilhosa Eu não sei o que eu te fiz Perguntam por vocês Não sei o que dizer Sem ter o que falar Eu tento me explicar Vem comigo, fala, mamãe, chocolate Fui lá, bati, liguei Não sei Mais uma, mais uma Diga, eu já fui lá Fui lá, bati, liguei Eu não sei Não, mas eu pergunto por vocês Não sei o que dizer Sem ter o que falar Eu tento me explicar Vem comigo, fala, mamãe, chocolate Fui lá, bati, liguei Não sei Mais uma, mais uma Diga, eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não, não, não sei Não sei Não, mas eu pergunto por vocês Já fui lá Bati, vamos comigo Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não sei Não, mas eu Quem gostou Quem gostou, bate-palma aí Love Samba Soul Estamos fazendo já uma série de shows Vamos agora para o Nordeste Para Fortaleza Queria agradecer imensamente A participação no seu programa Obrigada Não é meu, é nosso programa Queria pedir para a galera Seguir o Bala Bombom de Chocolate Lá no Instagram Bala Bombom de Chocolate Oficial E estamos aí com muita música Produção do maestro Julinho Teixeira Produtor, meu parceiro já De longa data E isso A gente resolveu colocar O que é bom A frente de novo Julinho, se eu falar contigo Nós nos conhecemos Só desde ontem Não é? Já tem um bom tempo, né? Não, não é? Desde ontem Foi rápido Desde ontem É, é isso Tudo bem contigo? Tudo bem, amor Bacana Essa coisa assim Gostosa Me fala de vocês Então, a ideia do grupo É ter essa linguagem Mais família Um pouco Uma coisa mais De voltado para as coisas Mais bonitas da vida As coisas mais belas e tal No entanto O som da gente A gente quer fazer Um som mais agressivo Mais pesado Um samba mais pesado Tipo A escola do Bebeto A escola do Jorge Ben Misturar com o hip hop Tanto é que a nossa turnê É Love Samba Soul Para ter um pouco mais Da black music e tal E estamos voltando agora Com tudo Estreando aqui no seu programa Nosso programa Obrigada Bem Não quero mais Porque as pessoas Não querem Conversar não Querem realmente